Tu vai pagar o fiado do Moreira, né? Não, eu pedi pra colocar esse aqui no fiado também. Depois eu pago. Moreira! Ó, já vou rogavizando. Não gosto de ser portadora de notícia ruim, mas não tenho o que fazer nesse momento. Eu vou jogar no teu espeito. A creonice e o Moreira já tiveram um caso e o filho dela é dele. Pronto, farei. Tô me sentindo na pele. Maraca, olha lá, Brito! Mãe! 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 Olha aí, eu! Ai, meu... Ai! Ô, gra... O que é isso, graça? O que é isso? Você tá nervosa assim, por quê? Isso é coisa do passado. Você nem tava com o Moreira ainda? Que não tava. Que o Moreira já tá no banco do reserva, ó. Há tempo, já que eu uso ele. Ô, mãe, e meu pai? Teu pai nem pro banco do reserva serve. Eu vou pegar essa puta que eu vou arrastar a cabeça dela. Queridinha, deixa eu só te dar um lembrete. Não esquece que é essa mulher que vai te dar, ó, um din-din. Uma putaria, um copo d'água, não se nega a ninguém. É, isso aí, graça. É isso aí. Tem que se ter diplomacia nessas horas. É, o problema é que, às vezes, como eu não tenho diploma, aí baixa a favela. E é isso que eu vou fazer. É rapidinho. Eu vou estar equilibrando das energias. Calma aí, graça. É uma talma aí, é um facete. Que linda. Quantas paixões nós vivemos, meu Deus. Pera, que é isso, graça? Que é isso? Tá gostando do crema, criança? Eu tô adorando. Ah, que eu acho. Porque deu na previsão no tempo, a Maju falou que vai esquentar o crema. Engraçado, eu tô achando tão fresco. É que você nasceu fresco. E aí, vai emprestar ou não vai emprestar o dinheiro? Desculpa, mas eu não vou te emprestar. Não? Não. Eu não vou te emprestar, porque eu vou te dar. Ai, que alma. Que generosa, que alma. Depois eu faço um pix. Ah, tá. Então faz um pix. Depois que o show tá pago, eu só quero saber que história é essa ter ficado com o meu homem. Calma, graça. Não me pede dinheiro, mas me pede calma. Quando é que foi isso? Calma, graça. Olha só, isso foi passado. Passado. Eu e o Moreirinha. A gente se conhecia. Só que o Moreirinha. Por quê? Ele era pequenininho? Ou é a Juroba que é miúda? Eu quero saber quando foi isso. Eu não sei. Não sabe. Eu não sei. Eu não me lembro, graça. Quanto tempo tem isso? Quando foi isso? Eu não sei. Não me impressiona. Eu não sei. Talvez uns 30 anos. 30 anos. E você tá querendo fazer o quê? É um vale a pena ver de novo com essa vaga? Você tá querendo é corujão? É um supercíneo. Gente, a visita tá aqui. Não tá entendendo nada, Clem. Me desculpe, viu? Te recebi assim. Eu achei tão linda a sua boca. É couro de verdade. Bicha interesseira. Solidaria. Olha aqui. E o filho que você teve com a mulher? Meu filho não tem pai, graça. Eu registrei ele sozinha. Quantos anos tem o putão do teu filho? Vai fazer 30. 30? Ui! Ai, meu Deus! Pai! Ai! Ai, meu Deus! Eu não pego sem essa mulher. Ô, boy, olha eu. Ai, acordei. Para ele que agora eu vou caçar. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Pelo amor de Deus! Pega pra farra. Pera aí que eu vou caçar. Ai, meu Deus do céu. Calma, vamos pegar isso. Calma, vou pegar. Calma, meu Deus do céu. Calma, meu Deus do céu. Calma, meu Deus do céu. Para, por favor. A gente tem que ter um pouco mais de calma. Meu Deus, eu achei que tá tremendo feito um bambu. Pega o bambu e feia no teu c... Mãe! Ai, desculpa, Cle, que vexame. Olha, que situação. Eu vou pegar um copo d'água pra você. Não! 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 Ah, dos cacarias, o meu açúcar é refinado, não é mascavo. Olha, Mãe, que eu não te falei que era hoje que ela arrancava as pontas do mamido. Gente, vambora daqui. Vambora daqui. Vambora daqui que você não me vira um maluco. Vai, 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 que é melhor. Vamos dar um tempo. Espera agora, vai todo mundo embora. Vambora, vambora, gente. Vai embora todo mundo. Vambora, vambora. Vai, eu quero ficar sozinha. Vambora um pouco, Mãe. Eu quero um tempo sozinha. Eu preciso do meu espaço.